A área de produção tá desde o enxerto aqui. Ah tá, desde aí de baixo. Desde aqui, do enxerto aqui, ele começa a produzir. Onde tem a almofada floral aqui, ó, ele vai ativar. Em relação ao comportamento do CCN, do PS, de altura de fruto, né? Até onde a gente encontra fruto. Na primeira produção, é normal o CCN maturar gemas até mais altas. No PS, dificilmente, a gente não tem problema dele estragar as primeiras rodas, porque ele produz mais baixo. Então, como vocês já viram ali, tinha fruto sempre mais baixo. Então, no CCN, a gente tem uma preocupação em tá olhando nos primeiros ramos, fruto na ponta de galho pra não quebrar. Mas, então assim, aqui tá uma planta que a primeira rodada foi feita de maneira correta, porque a gente tem uma distribuição de galho de distância. Esses ramos, ó, os meninos indicaram pra mim, que são ramos que não ficam na poda, eles não querem. Deixou somente pra proteger a planta e fazer volume de folha. E depois dessa brotação que tá saindo, que vai selecionar a estrutura que vai ficar. Então, após essa planta fechar aqui, esses ramos aqui todos vão sair. Eu já tô no segundo andar aí, né? Aí tá no primeiro. Tá no primeiro ainda que tá...